Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais um vídeo, tá? Que eu assisti no canal da Carol do Diário e diz ela que pegou no canal da Tarsila, eu acho que é isso. E eu gostei muito, achei muito legal esse vídeo, né? Então eu vou fazer hoje. Então esse vídeo são, assim, é três mentiras, tá? Foi a Carol que fez esse canal, o da Tarsila era diferente. Mas eu vou fazer igual o da Carol. É três mentiras e duas verdades. Então vocês vão ter que adivinhar e colocar nos comentários aí qual é as mentiras que eu contei e qual foram as verdades, tá bom? Aí vamos ver se vocês conseguem adivinhar, tá? Então, a primeira que eu vou falar é que há 15, 17 anos atrás, não sei, mais ou menos por aí, eu participei de um grupo que era um grupo cover da Xuxa. As integrantes eram 11 meninas, eram oito paquitas, a Xuxa e duas metralhas, era isso mesmo. Eram nove meninas loiras, né? Tingidas e duas morenas. Então eu participei desse grupo, eu era a Xuxa na época e, nossa, a gente fez vários shows em várias cidades, era muito legal, tinha segurança, porque teve uma época que já não dava mais pra gente andar sozinha, do camarim até o palco, então precisava de seguranças. Nossa, era um barato, mas a gente participou desse grupo. Quem criou esse grupo foi uma irmã minha e daí não tinha a Xuxa, elas não sabiam por onde começar, eu entrei e acabei ficando. A outra que eu vou falar pra vocês, essa foi a primeira, né, da Xuxa Cover. Então vocês colocam aí como a primeira, se é falsa ou verdadeira. A segunda, eu fui nadadora profissional. Ganhei vários troféus, medalhas, eu participei em várias etapas, várias cidades. Então eu fiquei muito feliz nessa época, tava muito feliz, eu era adolescente, né, tinha forças. A terceira, eu achei uma vez um montante de dinheiro na rua. E como eu não sabia, né, de quem que era, eu não vi quem deixou cair, eu acho que a pessoa tinha deixado cair naquele momento, senão alguém tinha achado primeiro que eu. Eu sei que eu achei esse montante de dinheiro, eu não lembro direito na época quanto que era. E eu só sei que eu fui numa loja, em outra, eu gastei tudo em roupa e sapato, gente. Então, é isso. Então essa foi a terceira, né. A quarta, na minha adolescência, na minha escola tinha uma gangue, uma gangue de umas 15, 20 meninas, mais ou menos, não me lembro direito. E uma dessas meninas, um dia na educação física, ela me empurrou. Do nada, ela veio assim e me empurrou. A gente tava jogando basquete, ela veio e me empurrou. Aí o que que aconteceu? Eu fui e retruquei, né, empurrei ela também, ela caiu sentada, as amigas dela veio tudo perto de mim, daí quando viu com a professora, veio, o que que é isso, o que que é isso, que briga é essa? Aí se afastaram, tudo. Só que, gente, na hora da saída, a juntou mais ou menos umas 10, 12 meninas e me pegaram de pancada. Me arrebentaram. Então, eu cheguei em casa arrebentada e, por incrível que pareça, minha mãe me bateu mais. Falou, toda vez que você brigar na escola, você vai chegar aqui em casa e vai apanhar. Aí eu apanhei mais da minha mãe. Aí o que que aconteceu? Pra mim, na escola, eu tinha que ir de calça comprida, aquele maior calor, eu de calça comprida, de blusa de manga comprida, pra não aparecer os roxos, né? Então, apanhei duas vezes. Então, a última e quinta, um dia eu tava passeando com as minhas amigas, na noite, né? E resolvemos vir embora. E a gente tava de ônibus. E a gente tinha que vir embora porque, senão, era o último ônibus e a gente não podia perder. E eu tava muito apertada. E não dava tempo de eu procurar lugar nenhum pra ir ao banheiro. E, então, o que que aconteceu? Eu segurando, segurando, eu ficava roxa, falta de ar e aquela vontade de ir ao banheiro e eu dentro do ônibus, o ônibus chacoalhando pra lá e pra cá. Não tinha lugar pra sentar, eu tava em pé. Gente, consegui segurar até o portão da minha casa. Quando eu pus a chave no cadeado pra abrir o portão, eu fiz as calças. Então, essas foram as cinco coisas que eu falei sobre a minha vida. E eu queria que vocês interagissem comigo. E falassem aí, nos comentários, o que que vocês acham que é verdade e o que é mentira. Depois eu faço um vídeo contando pra vocês o que foi verdade e o que foi mentira. Tá bom? Então, o vídeo foi esse. Obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!